Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma edição do Despertar Quântico no IGTV e no YouTube, que é um programa semanal onde eu trago reflexões de empoderamento, reflexões afirmativas, onde você possa exercitar um diálogo sincero, um diálogo honesto com você, de forma que você possa acessar o seu manancial, o seu melhor. Hoje a ciência está nos trazendo a possibilidade de compreendermos o nosso funcionamento mais íntimo e de forma que a gente pode, através de uma comunicação eficaz, eficiente com nós mesmos, nós irmos para o jogo da vida de forma a conseguir resultados cada vez melhores, sobretudo na relação consigo. É muito importante a gente ter clareza que a relação mais importante, que nós devemos cuidar mais, que nós devemos nos aprimorar é na relação consigo mesmo, porque na verdade a relação com os outros, a relação com o mundo, os resultados que nós obtemos, a qualidade da nossa vida, de todos os relacionamentos que temos, depende diretamente desse relacionamento que nós temos com nós mesmos. Os inimigos não estão fora, isso é muito importante que você compreenda. Os maiores inimigos somos nós mesmos, que em função de crenças limitantes, em função de memórias negativas do passado, muitas vezes criamos obstáculos aparentemente intransponíveis. Então muitas vezes nós criamos verdadeiros dramas pessoais, porque focamos só no problema, focamos só na dificuldade, focamos só no desafio e não vemos o que tem por trás de cada desafio, que é exatamente o que possibilita a gente evoluir. Todos nós somos dotados de tecnologias muito avançadas do nosso corpo, da nossa mente. A grande questão é como acessar essas tecnologias e transformar esse mundo interior, porque o mundo exterior é uma projeção do nosso mundo interior. Então a receita é simples, não é fácil, porque requer autoconhecimento. Esse trabalho de eu despertar, ele é voltado exatamente para levar para você essa possibilidade de você se conhecer cada vez melhor, lembrando daquela frase que eu costumo usar bastante do grande sábio grego Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E uma forma da gente se conhecer a si mesmo é se valorizando, é a gente criando condições melhores da gente ter uma relação que possibilite a gente acessar essas potencialidades que estão disponíveis para a gente. Então as afirmações são formas de você direcionar o seu cérebro para um novo caminho. Muitas afirmações, às vezes as pessoas me dizem, mas Wallace, eu ainda não acredito nisso, eu digo, diga isso, repita. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, que aí você vai criando essa possibilidade. À medida que você fala, você reverbera no seu corpo, reverbera no seu cérebro e você vai ativando essa possibilidade dentro de você. Então a reflexão de hoje é uma afirmação voltada para empoderar você com as melhores qualidades que você carrega. Está disponível, a questão é como acessar. Vamos lá então. A vida, para mim, é um grande espetáculo em que crio os cenários mais incríveis para ser feliz e saudável. Então a ideia é que você dizendo uma afirmação dessa para você, todos os dias ou quando possível, você esteja se auto-observando, porque veja bem, você está invocando a vida como um grande espetáculo em que você cria os cenários mais incríveis para ser feliz e saudável. Então isso é um roteiro para você pensar, eu estou criando. Quando você vai tomar uma atitude, quando você vai fazer uma escolha, ou seja, em função do estilo de vida que você adota no dia a dia, a questão é, você está sendo coerente com essa afirmação? Então você procura despertar dentro de você essa possibilidade e busca exercitar esse cuidado, porque, gente, a vida é única. A vida é única e o que está acontecendo hoje? As pessoas maltratam tanto a si mesmas com o estilo de vidas sedentárias ou de alimentação pouco adequada ou de, enfim, de pensamentos negativos, de emoções mal resolvidas, entendeu? De um passado mal resolvido que elas terminam se maltratando, se autopunindo, né? É o que eu chamo que as pessoas têm no cérebro um shopping de maldades, né? Uma alegoria que eu criei o shopping de maldades é como se fosse ali uma loja de apartamentos onde as pessoas estão o tempo todo procurando lembrar do que não se deram bem, de dificuldades que passaram, de traumas, de decepções. Então elas estão o tempo todo remoendo, vendo notícias ruins, falando sobre coisas negativas. Então toda vez que você vai para esse shopping das maldades, que na verdade é o quê? São circuitos, são redes neurais que nos conectam a experiências que geraram sofrimento na nossa vida, o que acontece é que você vai ali tirando a sua energia, tirando a sua motivação, tirando a sua vitalidade e muitas vezes adoecendo. Então a ideia é que você se conecte a essa possibilidade de ver a vida como um grande espetáculo, né? De imaginar-se criando os melhores cenários, os cenários mais incríveis para que você possa ser uma pessoa feliz e saudável. Com isso você vai trazendo essa comunicação à medida que você repete isso, à medida que você repete você ancora, à medida que você ancora você acessa novas possibilidades dentro de você e aí você pode manifestar na sua vida uma nova vida de verdade mais saudável e mais feliz. Então, se gostou da reflexão de hoje, deixe aí o seu comentário, é muito importante para nós que você comente, deixe aí, você pode deixar inclusive alguma pergunta que você queira elucidar, que será um prazer. Numa próxima edição a gente está respondendo aqui, durante a semana está respondendo aqui para você. O Despertar Quântico também está disponível, né? É um programa diário onde eu tenho reflexões como essas e você, se quiser acompanhar, quiser me acompanhar numa jornada todos os dias, existe essa possibilidade de você adquirir o Despertar Quântico só com essas reflexões ou o Despertar Quântico Prêmio, onde você tem também uma aula mensal comigo, num grupo fechado específico no Facebook, e você tem também a possibilidade de tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Então, vou pedir para que a nossa equipe deixe aí o link para que você conheça mais desse programa, tá? E é um prazer ter você conosco aqui. Na próxima semana estaremos aqui para mais uma reflexão. Empodere-se, olhe para a vida com o olhar de um vencedor e construa dentro de você as pontes necessárias para que você acesse essa condição extraordinária de você ser uma pessoa cada vez mais feliz e mais saudável. Até a próxima semana. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho